Como em todos os problemas complexos, eu penso que o fundamental é a forma como as pessoas procuram soluções e como abordam os problemas. Inclusive, nós defendemos muito que fazer a pergunta certa é meio caminho andado e provavelmente vale a pena debruçarmos mais tempo sobre quais são as perguntas antes de procurarmos respostas a correr. E no tema da transformação ou da evolução para o digital, isso é completamente verdade. Nós temos muitas tecnologias à nossa volta, vemos que elas têm o poder para mudar as nossas vidas pessoais, profissionais, mas isso só vai acontecer se nós as pusermos em prática a resolver problemas que nós, os nossos clientes, os nossos colegas, os nossos cidadãos, se tivermos uma função pública, se entendermos os problemas que têm de ser resolvidos. Isso implica este foco na pergunta e no problema e, ao contrário, de olhar para uma tecnologia e de dizer para que é que a podemos utilizar. E, portanto, há de facto muitas oportunidades. Portugal tem muitas provas de que temos um espírito empreendedor, até aquele espírito de MacGyver, digamos assim, de resolvermos problemas no imediato, acho que é muito útil, mas temos de focar no que são os desafios que temos hoje em dia, seja de crescimento e desenvolvimento económico, seja de sustentabilidade ou muitos outros. Concordo que a iliteracia é, entre aspas, naturalmente hoje mais e mais as pessoas acabam por estar predispostas para utilizar a tecnologia e vemos pessoas de todas as idades, de todos os backgrounds, aceder no seu telemóvel, seja às redes sociais ou outras aplicações que são muito úteis, isso é um bom exemplo de propensão para o uso da tecnologia, mas ainda há um pensamento pouco profundo no impacto que essas tecnologias têm, na forma como podem, por exemplo, revolucionar o nosso negócio, na forma como talvez vão mudar completamente a expectativa do nosso cliente e, mais uma vez, esse foco nas pessoas ainda falta. Isto é um pouco comum, é um bocadinho em todo o mundo, mas, de facto, olhando aqui à nossa volta, vê-se que é intenso este problema. O setor dos mídias é um setor onde esta transformação digital é mais visível, provavelmente há mais tempo. De facto, quando não tínhamos a internet, ou não estava tão difundida, ou outras tecnologias de comunicação, ou mesmo os telemóveis e outros que facilitam esse acesso, então o negócio era relativamente bem definido, tinha os seus desafios, mas havia conteúdo, fosse a opinião, informação ou outro tipo de conteúdo que tinha de chegar às pessoas por meios relativamente bem definidos, fosse um jornal impresso, fosse um programa de rádio, televisão, por aí adiante. Hoje, e a partir do momento em que a internet se tornou um veículo comum para praticamente todo o tipo de informação nos mais variados formatos, seja um vídeo, áudio ou texto escrito, massificou-se a capacidade de produzir esses conteúdos, simplificou-se o acesso a esses conteúdos e os players tradicionais viram o seu negócio a mudar completamente. Portanto, as pessoas habituaram-se a que têm acesso a informação gratuitamente e tendem a confundi-la do ponto de vista de qualidade, por exemplo, com a informação profissionalmente produzida. As pessoas habituaram-se a que podem, por exemplo, ver uma série toda numa noite ou num dia, e, portanto, custa-lhes esperar semana a semana para que saia um episódio, por exemplo. E a necessidade está lá na mesma, todas as pessoas têm, se há alguma coisa, ainda mais necessidade de informação, ou de acesso à informação, a notícias, a opiniões, mas o facto de haver uma disparidade e uma diversidade muito grande dessas fontes põe em causa o papel dos mídias tradicionais, digamos assim. O impacto inicial, ou o impacto até agora, tem principalmente sido negativo, temos menos pessoas a assinar e a comprar jornais e outros tipos de conteúdos, mas temos também muitos exemplos de como se pode beneficiar da plasticidade deste meio para fazer, por exemplo, o jornalismo de forma até mais eficaz, eventualmente, e inovadora. Por exemplo, a bidirecionalidade que a internet tem e que, tipicamente, os canais tradicionais não tinham, permite uma adaptação do conteúdo às perguntas ou às necessidades do consumidor, permite, na área do entretenimento, até inputs e decisões do consumidor, por exemplo, do telespectador sobre o que acontece ou o rumo que leva uma personagem ou uma história e, no fundo, uma construção conjunta da história, que é algo que não era possível nos meios tradicionais. Portanto, eu penso que há aqueles chavão de que uma crise é sempre também uma oportunidade, acho que isso é completamente verdade. Acho que, de facto, já não vai voltar o negócio tradicional de mídia e, portanto, aqueles players que queiram continuar a atuar exatamente da mesma forma, então vão ter um caminho que é mais ou menos bem definido, mas isso não se aplica só no negócio de mídia, aplica-se em muitos outros. Há uns tempos, não sei porquê, estávamos a referir o negócio das enciclopédias, que, de certa forma, também desapareceu integralmente com a internet, ou quase integralmente, mas há, de facto, muitas outras oportunidades de gerarmos valor, de sermos remunerados, por estar num serviço de informação, de opinião, ou por fazer chegar conteúdos de entretenimento às pessoas. E temos muitos e bons exemplos, infelizmente, não há, talvez, tantos exemplos de players tradicionais que tenham conseguido fazer a transição, embora já comece a haver alguns, mas a evolução é feita disto e, portanto, acho que desde que as necessidades sejam satisfeitas, mesmo, sei lá, os empregos que desaparecem no negócio tradicional, hão de ser compensados por aqueles que aparecem em outros tipos de negócios, ainda que, infelizmente, não sejam um para um e, portanto, para pessoas individuais, isso possa ser uma situação mais dramática, compreensivelmente. Mas eu discordo que seja tão simples como as pessoas já não estão dispostas a pagar. Acho que temos bons exemplos de que as pessoas estão dispostas a pagar. Pegando, se calhar, num setor criativo também, mas que teve esta revolução, em que esta revolução começou há mais tempo, na música nós vimos completamente o fenómeno, até pela pirataria, e, portanto, não por um negócio alternativo legítimo, que aconteceu o declínio muito grande do consumo de música, da compra de discos, de CDs, por aí adiante, porque as pessoas passaram a ter facilmente acesso a esses conteúdos de forma ilegal, mas para a qual, penso eu, não havia sequer muita sensibilidade, e, portanto, não era aquele crime mais concreto, ou pelo menos não era percebido assim. E houve uma primeira mudança, em que se percebeu que, de forma simplificada, antigamente os músicos davam concertos para vender discos, e passaram a oferecer discos para vender concertos, ou para trazer as pessoas aos concertos, e, portanto, passaram a ter uma fonte de receita muito diferente, e, de certa forma, até se democratizou mais a oportunidade, por exemplo, para bandas, ou para artistas novos, porque, a partir do momento em que a disseminação da sua música é gratuita e sem fricção, então, mais facilmente, eles encontram os fãs que depois estarão dispostos a pagar os bilhetes, numa análise simplificada. Mas, curiosamente, a prova de que, sim, portanto, continua a haver amantes de música e que estão dispostos a pagar, mas, se calhar, mais dispostos a pagar para ver um concerto do que para comprar um disco, nós vemos que o tema da fricção é que me parece que é relevante, que é, a partir do momento em que apareceram serviços como os que existem hoje, de vários fabricantes, que distribuem por um preço relativamente baixo, mas que, mesmo assim, remunera devidamente os artistas o acesso fácil a catálogos muito grandes de música, as pessoas mostraram que estavam disponíveis para pagar, e todas as grandes plataformas de música, hoje em dia, têm números crescentes de subscritores e conseguem, tanto quanto eu sei, remunerar os artistas de forma adequada. Portanto, não é o caso de que as pessoas não estivessem dispostas a pagar até pela música consomem no que era o equivalente aos discos antigos, é que precisam de... ou esperam que esse acesso seja simples, que o pagamento seja sem fricção. E, portanto, eu penso que, no caso dos conteúdos, é a mesma coisa. As paywalls são um bom exemplo de que... acho que ainda não estabilizámos a melhor funcionalidade e a forma mais sem fricção de as implementar, mas, uma vez que o encontremos, provavelmente vamos ter essas receitas crescentes. Eu, pessoalmente, voltei há uns meses a assinar uma revista que tinha deixado de assinar há 10 anos, porque, de facto, por um lado sentia que não tinha tempo para ler todos os meses e, por outro lado, sentia ou parecia-me que tinha acesso a conteúdos de igual qualidade ou de semelhante qualidade na internet. E, justamente, porque me cansei da paywall que eles implementaram. Portanto, neste caso concreto, para o meu tipo de utilização, para o meu tipo de consumo, acho que a paywall foi a perfeita porque voltaram a ganhar um assinante. Agora, não há uma única solução que serve a todos e, portanto, o que é também assustador, mas, por outro lado, fascinante, é que vamos ter de fazer este processo de descobrir como é que chegamos outra vez a cada um dos clientes, porventura, de formas muito diferentes. Mas a internet é muito, muito adaptada a isso. Toda a forma como o marketing tem evoluído na internet é muito acerca de personalizar, muito acerca de dar a experiência específica para aquela pessoa. No fim do dia, se nós voltarmos a ter uma indústria como a das revistas, de facto, a conseguir receitas que sustentem a todos os profissionais que, para ela, contribuem e devidamente, mas em que cada pessoa tem quase a sua revista personalizada, acho que isso é uma revolução muito saudável e win-win, digamos assim. Temo, assusta-me e não é só um temor, é uma realidade que, infelizmente, hoje vemos. Hoje acho que estamos na parte de baixo do vale. Porquê? Porque estamos a demorar muito tempo, mas isto é fácil dizer, é difícil de fazer, melhor. Estamos a demorar muito tempo para encontrar essas maneiras de chegar às pessoas de forma remunerada, sem a fricção que elas hoje pretendem. Portanto, esta vitória desta revista em particular que eu voltei a assinar realmente não move a montanha e precisaremos de muitos milhões de vitórias individuais de chegar a cada consumidor de forma que faça sentido e de modo a que ele esteja disponível para pagar algo que, em termos de volume, sustente os profissionais que trabalham nesta revista ou em qualquer outro desses meios. E isso está a demorar porque, de facto, é um mundo novo e, provavelmente, vamos ter ainda mais fricção e mais drama, digamos assim, até que emerge o novo processo. Mas, na música, aconteceu exatamente isso. Tenho três filhos, portanto, tenho um do meio exatamente com 14. Tenho a opinião acerca disso. Concordo que é, talvez, o tema mais importante que temos, porque estamos a falar de formar, no sentido geral, a próxima geração de líderes e que levará o mundo para a frente quando nós o deixarmos. Mas tenho fé e tenho o otimismo que eu acho que o modelo em si de ter uma certa quantidade de alunos atribuído a um professor, admito que seja eterno, porque daquilo que eu tenho lido e do pouco que entendo do problema, o professor foi e há de continuar a ser o determinante na formação daqueles alunos. Se o professor tem um programa muito específico e muito bem determinado para ensinar e se os alunos têm de o empinar e depois debitar de volta, isso, de facto, é um problema. Eu vejo, no caso particular dos meus filhos e de outros que observo, que, mesmo assim, tem havido alguma flexibilização e que mais, hoje em dia, se ensina os miúdos a procurar, a aprender, a encontrar soluções, mais do que propriamente a decorar receitas. Portanto, eu acho que isso está a acontecer. Porventura, não está a acontecer à velocidade certa ou à velocidade ideal e acho que essa velocidade tem de ser encontrada. Penso que passa muito, muito pelos professores. Ainda que eu seja um grande crente e entusiasta da tecnologia e de todos os benefícios que traz, certamente há tecnologias no ensino que podem ter resultados interessantes, mas, principalmente, acho que é preciso mudarmos ou formarmos e ajudarmos a desenvolver a capacidade de resolver problemas das nossas crianças e dos nossos jovens. E, para isso, outra vez, é uma mudança de mentalidade dos professores que temos de fazer, mas não todos os professores. Acho que a maior parte dos professores, os bons professores e aquelas pessoas que têm realmente vocação para isso, já perceberam isso há muito tempo. Se é envolvente em que eles estão, nomeadamente aquilo que lhes é ditado sobre a forma como deve ensinar, os resultados que lhes são pedidos e medidos, já estimulam esse comportamento, admito que ainda não estejamos lá e que haja um caminho aí. Mas, principalmente, eu acho que se tivermos os professores certos e se os professores continuarem a essa evolução, então não tenho nenhuma dúvida de que teremos as próximas gerações formadas e bem formadas. Eu não acredito no Facebook, redes sociais ou outras tecnologias que estejam a acabar com a democracia. A democracia é uma base fundamental da organização da maior parte, ou de uma parte importante do mundo, particularmente do mundo ocidental, e acho que o valor da democracia é reconhecido. Eu acho que o distanciamento entre as pessoas, particularmente das gerações mais novas e a democracia, que vimos, por exemplo, nessa taxa de abstenção que tivemos no nosso país recentemente, tem mais que ver com, bom, terá que ver com vários fatores de certeza, mas um deles é a consequência. Eu penso que hoje não é nada evidente em que é que o meu voto tem um resultado prático na minha vida e na vida das pessoas à minha volta. Eu penso que isso é muito culpa do sistema, digamos assim, e a classe política tem uma responsabilidade, penso que temos todos em conjunto, mas tem essa, porque tornou muito do que é a democracia em lutas pelo meio e não pelo fim, não é? É todo o sistema partidário e provavelmente os políticos em si não são, em última instância, os últimos culpados, são só o produto do sistema que nós temos. Portanto, os meios digitais, se é alguma coisa, permitem muito mais facilmente, ou podem permitir muito mais facilmente, uma democracia muito mais participativa, muito mais consequente. Se nós pensarmos, por exemplo, no custo logístico de tempo e de dinheiro, propriamente dito que é organizar um referendo ou mesmo uma votação, e da simplicidade com que isso pode ser feito com meios digitais que hoje estão à nossa disposição e que só não houve ainda vontade política de os implementar, então vemos que hoje a internet e as tecnologias de comunicação poderiam ser uma ferramenta excepcional para haver um ciclo de feedback muito mais rápido sobre aquilo que está a acontecer, sobre o que as pessoas querem. Nós já vimos exemplos de sistemas em que temos outro caso, que é o distanciamento entre o programa eleitoral e aquilo que é depois executado, não é? Eu hoje tenho de votar num político ou num partido que eu acredito que vai implementar aquilo que ele tem no seu programa, e que poderá ou não implementar, e poderá ou não implementar por bons e por maus motivos. Mas provavelmente fazia mais sentido que eu ajudasse com o meu voto a determinar o programa e que depois tivéssemos, se calhar, até uma terceira entidade que fosse responsável por executar, porque no mundo dos negócios nós vemos que nem sempre quem tem as ideias, por exemplo, para um novo produto, são as melhores pessoas ou as melhores organizações para o pôr a funcionar no mercado. E, portanto, hoje nós temos tecnologia que permite tudo isso, mas nesse sentido o sistema ainda não se adaptou. Voltando ao tema das fake news e todos os fenómenos que nos têm preocupado em relação à formação de opinião, de facto, antigamente as pessoas tinham muito poucas fontes de informação e, por isso, tinham talvez menos volatilidade nas opiniões, mas, francamente, as opiniões ou a opinião pública continuava a ser, entre aspas, manipulada por quem tinha a capacidade de disseminar uma informação, fossem os jornais, os políticos ou quaisquer outros. Portanto, não acho que tivéssemos mais propensão para isso. O que, de facto, ainda não aconteceu e há um amadurecimento que falta às pessoas em geral e que virá com o tempo, é a capacidade crítica. Antigamente, se eu lia dois ou três jornais, eu conseguia formar facilmente a minha opinião sobre a linha editorial daquele jornal, sobre o pensamento daqueles jornalistas e, portanto, já conseguia pôr o filtro ou, pelo menos, ser mais ou menos cética em relação ao que lia porque tinha uma ideia do que é que estava por trás. Hoje, com dezenas ou centenas de fontes de informação, eu não tenho essa capacidade. E, portanto, tenho de fazer duas coisas. Um, as plataformas em si, e já há iniciativas nesse sentido, poderão regular e poderão ajudar-me com a tecnologia a ter essa opinião facilitada. Dois, eu tenho de ser muito mais crítico e tenho de entender muito mais que, porque eu agora tenho acesso a muita informação, ela não passa a ser nem de mais qualidade, nem mais isenta. E, portanto, tenho de ser crítico, tenho de pôr em causa aquilo que me dizem, tenho de procurar fazer, se calhar, um bocadinho o trabalho que, tradicionalmente, era feito apenas pelos jornalistas e que, agora, de facto, com esta democratização do acesso à informação, tem de ser feito pela própria pessoa. Eu vejo bons sinais de que se ganha essa consciência. Infelizmente, até os dramas que têm havido. Há pouco referiu que, de facto, alguns dos políticos, ainda, por serem, talvez, até de uma geração anterior, não estão contra a facilidade nas novas plataformas, mas vemos também o oposto, não é? Temos vários casos de políticos, hoje, proeminentes, que têm demasiado acesso, aparentemente, às plataformas e que as usam de forma quase abusiva, digamos assim, ou excessiva. Mais uma vez, eu acho que isso não tem um mal em si, acho que mais comunicação não prejudica, desde que nós tínhamos o espírito crítico certo. E, portanto, eu acho que o sucesso para o sistema democrático está em, outra vez, sensibilização e mudança de atitude das pessoas do ponto de vista do espírito crítico que têm em relação à informação que lhes é apresentada. E também de entender que, tal como no negócio de mídia que falámos há pouco e em muitas outras atividades, a política não tem por que não ser interativa na medida em que a tecnologia o permite agora e que não era possível no passado. Sempre teremos esses gaps direcionais e, de facto, há coisas que, por mais que sensibilizemos, por mais que formemos e, como diz, pessoas podem ser extremamente inteligentes, extremamente competentes na sua função, mas, naturalmente, ao longo da sua vida, vão tendo menos plasticidade, menos capacidade de mudar a sua forma de pensar, a sua forma de trabalhar, aquilo que conseguem aprender. E, portanto, isso sempre sucederá, mas a atual classe política sucederá, a classe política da próxima geração, que terá, como todas, defeitos e efeitios, ou vantagens e desvantagens, mas, certamente, não terá a desvantagem dessa, entre aspas, e literacia digital. Enquanto estamos nesta mudança, a fricção, outra vez, gera problemas e são inevitáveis, acho eu, podemos tentar alguns paliativos e tentar amenizar, mas, provavelmente, só com a próxima geração de políticos é que teremos a solução para esse problema. Se nós olharmos para o passado, sempre houve mercados em que temos o fenómeno do winner-takes-all, ou em que há uma vantagem muito grande de sermos o primeiro a lá chegar e em que surgem esses, se não monopólios, presenças muito grandes ou atores com uma grande cota de mercado e com grande capacidade de influenciar, mas eu vejo esse fenómeno como um paralelo em muitas outras invenções da humanidade, inclusive a formas de energia. A energia nuclear tem muitos benefícios, muitos malefícios potenciais, portanto, é algo extremamente poderoso, pode ser usado para o bem e para o mal e, infelizmente, provavelmente, teremos de ter alguns dos problemas na evolução para aproveitarmos os benefícios ao máximo. Eu acho que o mesmo sucede com estas plataformas, estamos todos a aprender, elas não são necessariamente mal intencionadas, como todas as empresas têm objetivos, têm ambições de crescer, de prestar certos serviços e, portanto, usam os meios que legalmente estão à sua disposição, seja a aquisição de empresas, seja a inovação de outra forma. Eu acho que, como tudo, é um processo de aprendizagem, acho que essas empresas e outras, as que as virão a substituir, certamente, como sempre tem acontecido, vão continuar a aprender a servir os seus clientes ou a fazer evoluir o seu negócio de uma forma que não seja nociva. No fim do dia, todas as empresas e todas as entidades querem sobreviver e sabem que não podem sobreviver a enganar os seus clientes, digamos assim, mas, de facto, estamos num mundo novo, estamos com fronteiras pouco definidas, em que os próprios consumidores e utilizadores são pouco informados e talvez dedicam pouco tempo a entender os riscos e os equilíbrios na privacidade. Eu penso que o tema da privacidade é um bom exemplo, porque hoje é fácil observarmos os malefícios ou as desvantagens que há, mas, na verdade, para todas as pessoas o equilíbrio de privacidade é diferente e, portanto, mais do que regularmos, por exemplo, essas plataformas para imporem uma privacidade absoluta e, em última instância, dificultarem a partida de informação, precisamos de assegurar e de regular que elas dão às pessoas a oportunidade e a flexibilidade de determinarem a sua definição de privacidade e as suas preferências e não só que lhes dão essa opção, que é o caso já em muitas situações, mas que as pessoas têm sensibilidade para isso e aí o papel pode ser das próprias plataformas, pode ser do governo, pode ser dos mídias ou de outros. E, outra vez, é uma questão de mindset. Acho que se as pessoas entenderem onde é que se estão a meter, digamos assim, e que tipo de equilíbrios é que querem ter na partilha ou na proteção de certa informação, acho que todos poderão encontrar o seu equilíbrio, que é diferente do meu, o seu ou de outra pessoa, mas podemos, então, ter só ou principalmente os benefícios destas tecnologias. Não acho que sejam as tecnologias ou as plataformas que são o mal em si, são a forma como as utilizamos e isso acho que se aplica a muitas das invenções da humanidade. Dar alguma confusão? Eu diria que é, em geral, sim, porque estamos sempre a falar de temas que são novos, quer a concentração de informação sobre milhões ou bilhões de pessoas, quer o tema das criptomoedas e toda a evolução que está a ver e revolução que estamos a ter no sistema financeiro. Portanto, de facto, é muito difícil de prever o que é que isto implica e que ramificações é que pode ter. Com isso dito, também não há maneira de aprender sobre o que quer que seja ou de aprendermos sobre os impactos sem os experimentarmos e, portanto, também não acredito que se deva absolutamente proibir tudo aquilo que é impossível de prever do ponto de vista de impacto. Provavelmente poderemos dosear o grau de experimentação, mas aí eu penso que a internet, pela sua própria natureza e até uma criptomoeda ou outro tipo de tecnologia lançada, o vai fazer automaticamente. Devemos estar atentos aos resultados e devemos depois, então, de facto, intervir onde o mercado não funcionar. Mas não acho também que seja uma receita necessariamente explosiva. Tem de se perceber o que isso quer dizer. O tema das criptomoedas acho que é um ótimo exemplo, porque procuram potencialmente resolver um tipo de fricção que nós temos hoje em dia, que é a necessidade para termos moeda, que é um fundamento da economia e, no fundo, da nossa vida em sociedade. Precisamos de entidades, bancos centrais, precisamos de uma logística para essa distribuição. Com a digitalização, isso já não é tecnicamente necessário. E, portanto, temos de estrinçar o que é que do que temos hoje é algo que é fundamentalmente necessário, por exemplo, certos poderes estarem concentrados e temos de manter. E o que é que só era necessário até agora porque não tínhamos tecnologia que o permitia obviar. E, portanto, temos de mudar para sistemas de moeda que sejam suficientemente eficientes, beneficiando da tecnologia que temos hoje, sem perderem alguns dos fundamentos, seja a centralização de algum poder ou seja outro tipo de forma de regulação. Sem tirar nenhum mérito à evolução do sistema financeiro e à forma como tem aplicado a tecnologia para facilitar a nossa vida e, por exemplo, para nos permitir praticamente viver sem conviver com dinheiro físico. E o que vimos até agora foi realmente só uma primeira fase, a fase em que o dinheiro físico em si não tem de circular, mas todo o sistema, toda, por exemplo, a troca de confiança ou a confiança que é depositada em instituições, seja os bancos, os bancos centrais e todos os outros intervenientes, se mantém exatamente igual como há séculos. O dinheiro, nesse sentido, é provavelmente a tecnologia que utilizamos que menos mudou. É exatamente igual ao que era, em termos de conceito, há vários séculos e há muito, muito tempo. Sem dúvida que se as criptomoedas provarem ser tecnologia que traz benefícios do ponto de vista da confiança, da segurança, para o conceito básico de algo que sirva de moeda de troca, digamos assim, então não há dúvida nenhuma que os bancos centrais as deviam adotar. Penso que nós estamos ainda nessa fase, pelo menos a tecnologia atual de criptomoedas depende de haver um certo volume de participantes, um certo interesse comum, uma certa capacidade de processamento, de energia, que não se verifica necessariamente ou que não permitirá, se calhar, a generalização de uma criptomoeda como a única moeda que existe num país, penso que nós estamos lá, mas também quando a internet apareceu, as tecnologias que a suportavam não permitiam de todo coisas como vídeo na internet e era evidente na altura que a internet nunca seria um meio para a transmissão de vídeo e hoje em dia isso não faz nenhum sentido porque as tecnologias evoluíram o suficiente e, portanto, certamente o blockchain e as outras tecnologias subjacentes às criptomoedas, havendo procura e havendo necessidade, irão evoluir de uma forma que nós não conseguimos prever hoje, mas, de facto, no dia em que tivermos tecnologia, talvez uma criptomoeda 2.0 ou 3.0, que assegure todos os benefícios que nós temos do sistema atual de moeda e tenha ainda vantagens adicionais, nomeadamente o não depender, por exemplo, de um banco central, se entendermos que, por exemplo, a economias mais fracas, isso pode ser um problema, pode não haver, de facto, base suficiente, então é óbvio que enquanto o Estado mantiver a sua função de emitir moeda e assumindo que isso continua, então deve emitir moeda moderna, digamos assim, ou usando tecnologias modernas, porque não faria sentido mandatarmos que o Estado hoje em dia ainda comunicasse com os cidadãos por telefone fixo só porque é uma tecnologia mais madura do que o telefone móvel, a partir do momento em que o telefone móvel seja suficientemente estável e de confiança, digamos assim, em termos de disponibilidade. Eu penso que a inteligência artificial é, por um lado, apenas mais um bom exemplo do que já referimos antes de uma tecnologia com uma capacidade, com um poder muito, muito grande e que, portanto, como todas as tecnologias, falei há pouco da energia nuclear, falamos das redes sociais, da internet como um todo, tem certamente muito potencial para ser bem e mal utilizada, para ser bem utilizada e ter depois consequências nefastas que não eram esperadas ou o contrário e, portanto, temos de estar atentos para onde é que ela vai, mas não me parece que seja rejeitando ou limitando a evolução da tecnologia que consigamos progredir. O tema da ética é relevante, para mim não é evidente que realmente se trate de inteligência artificial aquilo que estamos a criar. O que estamos é a criar, hoje em dia, sistemas que têm uma capacidade de aprendizagem muito grande e, portanto, temos hoje em dia problemas que só agora, com esta capacidade de aprendizagem automática, é que podem ser resolvidos. Exemplos, já tínhamos tentado resolver o problema da condução autónoma e, com base na tecnologia informática que existia antes, determinística, em que temos de configurar regras, se vai uma criança atravessar, então trava-se, não era possível resolver o problema, é demasiado complexo e, quando conseguimos pôr algoritmos a aprender o que é que devem fazer em cada circunstância e quando estão a conduzir, então conseguimos e conseguiremos chegar a níveis de segurança de um veículo que se conduz autonomamente muito, muito superiores à condução por um ser humano. E, portanto, tenho a certeza que em mais uma ou duas gerações, e já estou a ser conservador na previsão, vamos achar que era bárbaro que, na nossa civilização atual, colocássemos nas mãos de uma pessoa uma máquina que tem, efetivamente, a capacidade de matar muitas pessoas e de destruir a sua própria vida. E, portanto, acho que isso vai ser mais ou menos evidente e temos muitos exemplos no passado. Portanto, há um potencial muito grande desta tecnologia, como ela, de certa forma, é a que mais se assemelha à forma de pensar e de agir do ser humano, é natural que haja preocupações sobre se vamos ser suplantados por esta tecnologia. Não parece que isso seja um risco muito grande, mas parece-me cauteloso que o prevejamos, porque, ainda que a probabilidade seja baixa, o impacto seria dramático. Portanto, a ideia de ética que, curiosamente, já foi até inventada pelos autores de ficção científica nos anos 40, 50, 60, coisas como as leis da robótica que o Asimov concebeu nas suas histórias, fazem todo o sentido, porque mal não farão, mesmo que nunca cheguemos a ter uma efetiva inteligência artificial e, portanto, são uma boa salvaguarda para essa eventualidade. Portanto, eu inclino, pegando a sua pergunta, mais para a utopia do que para a distopia, ou mais para o otimismo do que para o pessimismo, mas para um otimismo ponderado e cauteloso e não uma, como é que se chamava, irracionalidade exuberante. É onde eu fico.